Olá gente, mais uma receita, tá? Super rápida, não vou falar muito alto porque é madrugada, tá bom? Porém vou falar, não vou deixar de falar não, pode deixar, tá? Então a receita aqui é bem prática, já deixei tudo aqui em cima, eu quero fazer um sabão, tentar fazer um sabão bem branquinho, eu já fiz com o homo, então esses são os ingredientes, aqui tem água sanitária, aqui eu já vou dissolver 300 gramas de soda em 350 de água, água em temperatura ambiente, aqui eu tenho uma colher de bicarbonato de sódio, aqui eu tenho 200, 300 gramas de sabão de coco com mais 400 ml de água, tá? Deu em torno de 700, 750, tá? Já dissolvi tudo e aqui eu tenho 2 litros de óleo usado. O que eu vou fazer? Eu vou colocar aqui dentro mesmo, tá? Eu vou colocar a água sanitária, eu vou ver se está dando para vocês verem tudo direitinho, tá assim, vou colocar a água sanitária no óleo, certo? Então vou comer a colherzinha aqui agora, eu vou colocar um pouco, mas não tem problema, essa colher aqui, não tem soda, porque eu quero tentar fazer um sabão branquinho. vocês estão escutando o negócio diferente, porque a gente tem que usar, né, a proteção e além disso eu tô com pneumonia, então tem que colocar ainda mais coisa aqui na boca para não entrar cheiro de nada. Então vamos lá, a gente já fez muito devagar, agora a gente vai andar um pouquinho de vez, certo? gente já mexeu, agora a gente vai colocar a rola aqui dentro. Eu falei 150, gente, mas na verdade tinha 170 ml de água sanitária, tá? vai ser essa que eu vou mexer, vai ser essa daqui, tá? Agora eu vou colocar o sabão de coco, vou mexer, eu queria o líquido, mas o líquido no mercado estava muito caro, muito caro, mas não que não vale a pena fazer, mas estava muito caro e eu não estava com o dinheiro suficiente, porque o mercado onde eu vou é longe, né, o dinheiro que eu tinha não era o suficiente para trazer. Então, eu preferi trazer o sabão de coco, parece que vai ficar branco, gente, parece, parece. Eu só esqueci de fazer uma coisa, eu ia dissolver esse bicarbonato dentro do sabão, mas não tem problema. Agora a gente vai colocar a soda, que tá bem quente. Ui, como tá quente. Deixa eu pegar um pãozinho aqui velhinho meu de guerra. Sem parar de mexer. Sem parar de mexer. E vou colocando a soda. Quanto que tem soda, Andréia? Tem 300 gramas de soda, 99 em escamas, dissolvida em 350 ml de água em temperatura ambiente. Se você quiser bater com o mixer, se você quiser bater com a batedeira, você pode bater para acelerar. Mas eu observei que eu batendo com a mão, certos sabões ficaram muito melhores. Mas eu tentei acelerar. Então, a gente tem que aprender a observar. Então, se daqui a pouco eu achar que é necessário, eu vou pegar. Porque eu já sei que a gente tem que bater no mínimo de 5 a 10 minutos. A gente tem que envolver bem os produtos. E eu vou colocar agora o bicarbonato. Tá? É só tirar esses carocinhos aqui. Uma colher de sopa só, tá gente? Por enquanto. Eu espero que ele fique branquinho. A minha intenção é que ele fique branquinho. Se a gente for pensar, na verdade, aqui seria o sabor de coco. Eu poderia colocar aqui agora também um detergente, mas eu não quero não. Então, gente, a câmera deu uma paradinha, mas eu não dei não. Vou ver se ela tava gravando e eu fui lá. Minha bateria que tava riando. Eu mexo por quase 25 minutos. Não usei a batedeira, tá? Não coloquei mais bicarbonato, mais nada. Apesar da vontade, vou ficar com a mão coçando, mas não. Vamos ver se ele consegue ficar branquinho assim, né? Se não ficar, temos uma próxima vez pra fazer. Vamos ver se fica tudo dentro dessa bandeja aqui, tá? Vou ver se é que sim. Tá um pouquinho escuro. Como eu disse, a bateria riou. E eu fiquei sem flash. Mas são empecilhos que acontecem pra gente não terminar o nosso serviço. Então, agora nós vamos esperar o período de secagem. que eu acho que não vai demorar muito. Tá? Ó. Mostrar bem vocês ali. Tá? Vamos aguardar que ele fique bem bonito. Ok? Beijos. E boa madrugada, né, gente? São 2h35 da manhã agora. Vamos lá, gente. Vamos com o resultado aqui. Nosso sabão, né? Eu falei que queria que ficasse branquinho. Porém, não quis colocar detergente. Mas coloquei sabão em pó de coco. Tá? Então é o nosso branquinho de coco. Então vamos lá. Eu já fiz as visórias, né? Como vocês veem, eu tenho a mão certa pra caramba aqui, ó. As pedras estão do mesmo tamanho. Igual assim, igualzinho, igualzinho. Tá? A minha tábua vocês já conhecem. Vamos agora. Virar. Tá? Esse é o sabão que eu fiz de madrugada. Graças a Deus. O nosso sabão ficou bonitinho. Olha, gente. E com o tempo ele vai ficando branquinho. Tá? Ó. Fiz de madrugada. Vocês vão ver aí na gravação. Não sei se vocês estão vendo bem. Vamos lá. Então é porque aqui na parte da tarde bate sol. Então é uma benção. O sol é abençoado mesmo, né? É de Deus, providência divina. Então... Aí... Vamos nessa. Arrumando direitinho. Assim. Eu hoje vou colocar aqui na bacia, gente. Tá? Pra vocês verem. Que é onde eu deixo mesmo... É... Secando. Tá? Gente... Hum... Hum... É que eu... Olha... É onde eu vou deixar ficando... Secando. Estão vendo? Eu nem quase vou ter que... Que tá acertando ele. Tirando a rebarba. Nem nada. Então o meu sabão vai ficar aqui. Vou tirar uma foto bem bonita. Vou tirar essa tábua de baixo. Tá? Não podemos... É... Esquecer que ele foi feito... Somente com dois litros de óleo. Tá? Eu coloquei água sanitária. E coloquei o sabão em pó. Então esse é o nosso sabão... Branquinho... De sabão em pó. Certo? Sabão em pó de coco. Eu vou botar tudo na descrição direitinho. Tá? O sol tá... Não está atrapalhando. Está abençoando um pouquinho. Está nos fazendo reluzir. Ou seja... Ele... Está sendo... Está servindo de holofote pra gente. Está certo assim? Então espero que vocês gostem desse sabão. Olha... Perfeitinho. A gente precisa nem acertar nada. Tá? Eu só vou deixar aqui o tempo de cura. Pra mandar ver. Minha filha tava ali enrolando. Eu já fiz 300 barras de sabão já. Com mais essas daí. Não sei nem quantas tem. E vou fazer mais. Tá? Vocês vão ter... É... Duas receitas surpresas aí. Tá? Entre hoje e amanhã. Hoje não. Hoje não. Hoje eu vou colocar essa. Mas amanhã e depois vão ter duas receitas especiais. Tá bom assim? Como símbolo de amor. Como símbolo de apoio. Como símbolo de amizade. Nós temos que ter. E... O principal. Eu tenho uma palavra do Senhor pra vocês. Eu tava lendo aqui. Tá? Provérbios 4. E fala assim. Adquire a sabedoria. Adquire a inteligência. E não te esqueça nem te aparte das palavras da minha boca. Não desampares a sabedoria. E ela te guardará. Ama-a. E ela te conservará. A sabedoria é a coisa principal. Adquire, pois, a sabedoria. Sim. Com tudo o que possuís. Adquire o conhecimento. Exalta-a. E ela te exaltará. E abraçando-a. Ela te honrará. Ou seja. Você sendo sábio. Você. O que Deus quer falar com a gente aqui. Em relação a sabedoria. A fazer as coisas corretas. As coisas devidas. Não é. Não é só. É. O que diz na igreja. Não. É aquilo que o teu coração. A bondade do teu coração. Que nós temos que ter. Bondade. Filha vai ficar olhando pra mamãe. Não vou conseguir falar nada. Gente. Já me contou minha filha aqui. Na palavra de inspiração. Então, gente. Procurem. É. Serem corretos. Tá? Por exemplo. Isso aqui. É da. Fátima. Pega com a Fátima. E devolva o Fátima. Isso aqui. É da Andréia. Andréia. Eu posso usar o seu nome. E eu falo que eu usei o seu nome. Tá entendendo? Nós temos que ser corretos. Em tudo. Em até um prego. E sabedoria. O que é ter sabedoria? O que é conviver? Então, Deus tá dizendo aqui. Se nós formos sábios. Nós formos corretos. Ele vai nos exaltar. Por si só. O Senhor vai nos exaltar. Então, você não precisa atropelar o outro. Pra poder se exaltar. Porque nós temos que dar honra e glória a quem tem glória. Então, se você tá atropelando o outro. Você não tem glória nenhuma. Entendeu? Então, vamos procurar observar. Se você não entender essa palavra. Escreve no comentário pra mim. Que eu vou te explicar direitinho. Tá certo? Beijão. 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 E se você quer que vou te ver. Beijão. Beijão.